Os homens apoiando o movimento Os homens apoiando o movimento Olha o homenagem Eu queria uma máquina do tempo Pra ter feito a mãe do Alckmin abortar Eu queria uma lágrima do tempo Pra ter feito a mãe do Alckmin abortar Mas é que ele foi o filho da puta Eu não vou botar pra fazer isso aí Mas é até o olho do Alckmin Não dá pra fazer isso aí Não dá pra fazer isso aí Obrigado.